Boa rapaziada, Nandão Games, trazendo mais um vídeo pra vocês rapaziada Vamos continuar da onde a gente parou, a gente parou naquela parte lá que A gente veio parar no porão, aí veio a porra do coelhão gigante e pegou a velha Agora a gente tem que pegar a chave que tá ali Tem alguma coisa aqui? Pegamos a chave E agora vamos continuar a nossa caçada pokémon Dá pra entrar aqui Trancado, mas foi por aqui que viemos Hum, entendi Não tem nada Não tem nada Tá, vamos embora Caralho, filho da puta Ah, que susto Coelhinho do mal Ai, toma Perdi a cabeça Ai Calma, calma Calma Isso Que susto Tigninho do mal Filha da mãe Nem li o que o Isaac falou Mano, eu tomei em maior susto Eu nem consegui ler o que a gente ia falar Tá, passamos Mano, vai aparecer a Miss Boom Miss Boom Miss Boom Sei lá, Miss Boom Sei lá qual que é o nome dela Mas vai aparecer ela Certeza Aqui, ó Falei Nós queremos brincar Sapela, ó Fia Não vai brincar comigo, não Vambora Dá pra entrar aqui? Não Esse elevador precisa de energia O que que tem aqui? Quero empurrar a caixa Eu poderia abrir isso com força Preciso de um pé de cava De um martelo Uma marrita Ó o coelhinho Ué Caraca, que susto Na verdade eu nem assustei Porque Sei lá Eu já meio que esperava Mas tá bom, né O que que tem que fazer agora? Tá Eu poderia abrir isso com força Ah Ó o coelho Marrita Fugimos, fugimos Ai 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 Conseguimos Ó o pé de cabra Sabia que tinha o pé de cabra aqui É o código Ih, boa Morremos Que desgraça Vamos exalar de novo Tá Pé de cabra Código Ai 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 Quase Quase que eu caio Rapaziada O pai é muito parco É Ai É o que é isso? Ai Ai Que diz Minigame Minigame Desafio Sei lá Bônus Não sei pra que que serve Ah Agora entendi Pra que que serve a caixa Vamos Empurra com força Ester Tá O código é Zero Não, calma Tava certo Zero Sete Um Cinco Pronto Certo Certo Ué Não tá certo Zero Não Ó É Tava certo Puta que parou Eu não consigo colocar A bosta Em um código Sete Um Cinco Pronto Por que não foi? Ué 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 Não tô entendendo Ali Zero Sete Um Cinco Então Mas eu não consigo colocar o cor De gol Ah Preciso de uma chave Ah Mano Como eu sou tonto Eu esqueci Que tinha que abrir Ele com o pericaba Por isso que eu não tava indo Nessa Posta Agora vai 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 Vamos Cá Amba Por que não tá indo Essa merda A gente tem a chave A gente tem a chave A gente tem o código Por que não tá indo? Não tô gostando disso não A gente tem a chave Será que é assim? Sete Um Cinco Zero Cadê a chave? Por que ela não tá colocando a chave junto? Calma Coloca a chave Mano Acredito Que eu não sei passar Esse bagulho Tão básico Vamos Abriu 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 né Bom Tá certo isso Caralho Que burro Calma aí rapaziada Eu vou descobrir o que tem que fazer E já volto Já Voltando aqui rapaziada Consegui fazer o que tinha que fazer Eu simplesmente tava Moscando Eu só Só fiz um bagulho errado Eu tinha que clicar ali Pra colocar a chave E eu não tinha clicado Só isso Muito tonto Muito tonto Muito Ó o parkour Ó o parkour Bá 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 Caralho Ah O que é que pariu Vai ser difícil Tá caralho Passa essa parte Tá Uma caixa Duas caixas Três caixas Ah Ah meu deus Eu não consigo passar Essa parte que é tão Muito difícil Mas não pula Pula Caralho Mano 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 Ah não Puta que pariu Pra passar E já volto Voltando aqui rapaziada Passamos de capítulo Estamos no capítulo Oito eu acho Passamos de capítulo Graças a céus Agora eu consegui voltar Pra cama Vou acordar desse sonho E vamos voltar a mimir rapaziada Pra voltar pra cama Tô moscando Vai tomar no cu Ó Vai conversar Essa puta aí Já imaginava Ah eu já inspirava Já aquele susto mesmo Então Se foda Vambora Vambora Cadê a caminha Vamo mimir Mimir Cadê a caminha Caralho É pra dormir Porra Não é pra se esconder Ó o demônio Chamando nós Não tem ninguém aqui Caralho rapaziada É que o jogo tá Legando pra porra Aí tem que ficar pausando Aí voltando aqui Porra Que bagulho que é esse Coelhão do mal Tentando pegar nós aqui de novo Ah Tomando no cu Não está parado mano Se foda Vou descer Não tem nada Aí quando eu sou de cu Tiver assim Rachar onde eu vou Eu vou só dar uma espacinha É viu Morremos de novo Puta É Agora eu passo Eu agora eu posso Porra Vou passar É eu falei que ia passar Vai logo Já estou já Aí rapaziada Vou passar Vou passar esse malu Aí Não é tão difícil Não é tão difícil Porque o bicho é burro Ele é nerdão Olha lá Ele está aí no mesmo lugar Ou não Ou o filho da puta Está tentando me sentar Ih eu estou meio no cu Que ódio Não é rapaziada Não é eu passo Não é eu passo Não é eu passo Não é eu passo Não é você não viu Vou passar Impossível É que passar Calma Calma Aí foi Foi Vou passar Vou passar Mano puta que pariu Agora eu passo Passei O que está acontecendo Aqui comigo Rapaziada Vamos finalizar o vídeo Aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Se inscrevam no canal Deixa o like Não teve tanta Até que teve bastante ação Nesse vídeo Até que foi bem Legal E Até o próximo vídeo Falou pra vocês Até o próximo vídeo Obrigado.